Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Hummmmm, hummm Ahhhhh! Brrrrrrrrrr! É meu filho, não é fácil não, hein! pensa que é fácil gravar vídeo-aula? Tem que aquecer a voz, meu filho! senão não tem condições não tem voz que aguente gravar tantas videoaulas. Beleza? Bom, pra você que não conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou falar pra você sobre a estufa. Na verdade, não vou falar em relação à estufa, e sim um comentário que eu recebi de um dos internautas aqui no YouTube, que entrou em contato com um vendedor no Mercado Livre solicitando uma estufa A3. E aí o vendedor acabou escrevendo que a estufa A3 não serve também pra colocar o papel A4. Isso mesmo, meu filho. A estufa A3 não serve pra colocar folhas A4. Aí eu fico pensando, o cara tá vendendo o produto e dá uma informação errada dessa. Pra quem não sabe, tá certo? É claro que nem todo mundo sabe tudo, não é verdade? Quem estiver começando com sublimação ou com gráfica rápida, trabalhar com papelaria, às vezes não sabe o tamanho de uma folha A4, não sabe a folha A3, não sabe também a diferença, né? O que é A4, o que é A3, enfim. Mas uma pessoa que tá vendendo uma estufa no Mercado Livre, consequentemente a gente imagina que tem uma empresa e se está vendendo, porque na realidade se você olhar no anúncio dessa empresa, tem mais de 700 vendas. E aí vem uma resposta como essa. Eu fiquei indignado quando recebi essa informação e falei, olha, a princípio você primeiramente jamais deverá comprar com essa empresa, porque tá complicado, né? Passar uma informação dessa. Então pra resumir aqui, pessoal, uma estufa tamanho A3, ela aceita o papel A3 e o A3 é maior que o A4. Na verdade, são duas folhas A4 que vai dar certinho uma folha A3. Só pra resumir aqui pra vocês, tá certo? Então se você comprar uma estufa tamanho A3, pra colocar os seus papéis pra ficar bem sequinho, pra não pegar umidade, é claro que cabe a folha A4. Então a dica que eu dou, se de repente você pegar um vendedor como esse, não importa se é numa loja física ou pela internet, sai fora dessa empresa. Eu sei que às vezes a pessoa vai direto pelo valor, ainda mais no mercado livre que tem bastante produtos bem baratos, mas eu nesse caso não iria por preço, tá certo? E sim pela qualidade da informação, a prestação do serviço, né? Um e-mail com que você se sinta bem seguro na hora da compra. Então fica complicado você comprar diretamente com essa empresa. Eu não sei se é a empresa ou se o vendedor, de repente, tá desqualificado pra estar falando em nome dessa empresa. E o mais importante é que às vezes a empresa nem sabe o que esse vendedor tá escrevendo, né? Não sei se tem um monitoramento, na verdade. Então, pessoal, a dica é essa. Quer comprar uma estufa? Se é a três, é claro que cabe a folha a quatro, tá certo? Porque duas a quatro equivalem a três. Então cabe tranquilamente, beleza? Bom, a dica de hoje é essa. Não se assuste, tá certo? Infelizmente existe no mercado profissionais e profissionais. E aí você tem que saber, com conhecimento, avaliar se você está sendo enrolado ou não. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Curta, compartilhe. Se você não está inscrito, é só clicar no botão inscrever-se aqui no YouTube. Entra lá no nosso Facebook também, que esse vídeo vai estar lá. Também tem o site Comunidade Web. E aí, se você não curtiu a nossa página lá no Facebook, dá uma curtida lá, dá uma força pra gente. Beleza? Obrigado aí. Bom também. Pensa que é fácil? Não é fácil não, cara. Existem profissionais e profissionais. Essa é a verdade.